Música É, meu amigo vascaíno, tudo bem? Sentiu o delay aí? É, meu amigo, dia pra lá de agitado em São Januário E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre a situação envolvendo reforço Porque hoje o Vasco da Gama apresentou oficialmente para ir E o seguinte, o Vasco oficialmente fez a proposta para o Alex Sanches Então pra quem dizia aí que a gente não teria mais propostas Chegada de jogadores, a verdade está prevalecendo Então a gente pode ter uma dupla de peso aqui Paê e Alex Sanches oficialmente proposta do Vasco E a gente vai atualizar tudo aqui sobre reforço E a gente obviamente que vai falar aí com relação à situação do Maracanã Isso está dando uma dor de cabeça tremenda O Atlético Mineiro já fez uma reclamação lá em Minas Assim como o Vasco da Gama tem um posicionamento oficial Que o Lúcio Barbosa falou hoje na parte da tarde E a gente vai destrinchar tudo isso aqui Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal Pra você se inscrever Deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho Mas se inscreva mesmo, pessoal Tudo que a gente está falando aqui Verdadeiramente está acontecendo Amigos, vamos lá Situação do Vasco da Gama aí no Maracanã O jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Atlético Mineiro Está marcado pra domingo às 11 horas da manhã E até agora a gente não tem Um posicionamento do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Sobre o recurso do Vasco da Gama Contra o Flamengo obteve êxito Aliminar que o Vasco havia obtido Caiu e o Vasco aguarda o posicionamento do TJ O que acontece? O Vasco, ele simplesmente fez um requerimento A CBF pra quê? Esse jogo passasse de 11 horas da manhã Pra as 18h30 da tarde Daí o Galo reclamou O Atlético falou que isso fere o estatuto aí do torcedor E esse pedido deveria ser feito com 72 horas aí De antecedência 72 horas úteis E meus amigos, o que que acontece? A gente tem um posicionamento oficial do senhor da SAC O Lúcio Barbosa Que a gente vai colocar aqui pra você Querido irmão Vascaim Certo? Olha só O Lúcio Barbosa, ele disse o seguinte Ainda há tempo de reverter a situação Sobre o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã Então o seguinte O Vasco aguarda e não vai abrir mão De jogar aí no estádio Mário Filho no Maracanã E eu acho que o Vasco da Gama está certo E o seguinte O Lúcio Barbosa disse que Caso não haja tempo Chance zero do Vasco jogar Lá no Ingeão O jogo será em São Januário Infelizmente com portões fechados Olha como o Vasco está sendo prejudicado Economicamente por conta dessa situação Vai ficar uma correria danada Pra poder comercializar ingresso Eu acho que o Vasco tinha que fazer Ainda mais Esse jogo ao invés De ficar aí Com as 18h30 Tinha que colocar em outro dia Porque a culpa não foi do Vasco da Gama E o Vasco não pode ficar aí Uma rodada sendo prejudicado Sem a comercialização de ingresso E que se dane o Atlético Essa é a minha opinião Primeiro Apesar do carinho aí Pelo Atlético Mineiro Os interesses do Vasco Vêm em primeiro lugar Pessoal Sobre a situação de reforços Situação envolvendo aí O Paê O Paê hoje bateu fotos Lá em São Januário Foi apresentado A nova casa Bateu foto Ao lado da estátua Do Roberto Dinamite E o Paê está sendo Recondicionado Fisicamente Pra que venha Escrear No jogo Com o Fluminense E eu espero Que esse jogo aí Não vá pro Maracanã Que o Vasco Joga em casa Pra eles sentirem Na pele aí Porra O furor Aí da torcida do Vasco A insatisfação E o seguinte Bem-vindo o Paê E o Paê Tá abrindo Muitas portas Aí pro Vasco Da Gama Em termos Aí de Reforço Uma reviravolta Total Pro Vasco Que tava assim Meio Devagar Quase parando O Vasco aí Com vários jogadores Sendo aí Oferecidos Como foi o caso Do Cazares O Vasco Tá tratando aí De trazer o Cazares Pra ser aquele jogador Pra compor Elenco aí O Vasco Trazendo ele Por contrato De produtividade Se não produzir Não ganha nada Então Tá chegando a custo zero E aquilo Vai depender do atleta Bater metas aí Pra poder ganhar Acho que vale a pena O Vasco Da Gama Fazer isso O Vasco Também segue Negociando aí Com o Naingolã Certo O Ninja Belga aí Jogador Que tá vindo aí Por um precinho aí Bem mexeruca 450 mil Reais O salário do cara Então Porra cara Parabéns Pra quem Tá negociando Porque isso aí Não vai fazer com que o Vasco Fique com uma folha Tão onerada Tão grande Assim Certo E a informação Proposta do jogador É muito grande Porque tem conversado Periodicamente Com o colega Com o colega dele Vasco Estou quatro dias Aqui falando Pra você Certo Agora Fica a cargo aí Do nosso Alex Sanches Se vai aceitar Se não vai aceitar Há uma probabilidade Muito grande Porque ele realmente Estava procurando Casa Aqui No Rio de Janeiro Perfeito Pessoal Então tá aí Papai do céu Abençoa quem fala a verdade Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tamo junto